Você fala demais Diz muitas besteiras da boca pra fora E sempre se arrepende por julgar o que não era lixo Você briga, me ignora, pisar a bola Diz que é de raiva pra não assumir que me adora Eu sei que um grande amor não é fácil de se encontrar Mas difícil ainda é deixar de gostar Se o clima tá pesado, não existe pecado Que não se força a perdoar Vai ver, a gente não conhece o amor direito Prazer, eu sou lauana cheia de defeitos Igualzinho àquela que você aprendeu a amar Mesmo que o sol Pode passar mil anos Você vai me amar E eu vou ser pra ser possível Mesmo que o sol se apague Vem a lua te trazendo Volta aos sonhos Pode passar mil anos Você vai me amar E eu vou ser pra ser possível A outra A outra A outra A outra A outra A outra É realmente Obrigado.